Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer panquecas, panquecas e carne. Precisa de uma frigideira assim, untei um pouquinho só a primeira vez. Agora eu vou ligar o fogão. Agora vou precisar de dois copos de leite, dois copos de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e um ovo. Aqui pode diminuir a receita, fazer um copo de cada. Colocar o leite, o ovo e o sal. Deixa eu botar a dança. Eu nem moro assim mesmo. Tá pronta. Ó, ela fica bem... bem molinha assim. Esqueci. Eu esqueci de colocar, vai meia xícara de óleo. Tinha esquecido, mas não mais a batida. Agora a frigideira esquentou, eu vou ter uma base pra ver. Só virar assim, Val, vai lá. Não. Então, vou pegar uma coisa que eu fiz direita aqui. Minha! Minha! Aí não precisa untar mais? Não Só a primeira que tem que untar Fogo baixinho que é melhor Quando que é a hora de virar? Depois a gente vê, não tá tão lindo Mas como é que tu sabe quando é a hora de virar? A gente vai levantando a pontinha assim Mas não tá na hora ainda Mas como é que tu sabe quando é a hora de virar? A gente vai levantando a pontinha assim Mas como é que tu sabe quando é a hora de virar? É isso? Ó, coloquei o tomate picado, agora a cebola de cabeça. Então uma pitadinha de sal também, ó, um pouquinho de sal, sal e um pouquinho de pimenta que eu coloquei aqui, ó. Agora eu deixo ele cozinhar aqui, ele frita bem, depois eu mostro como é que eu faço. Agora, além do tomate, eu coloco mais um pouquinho de massa de tomate, ó. O molho da panqueca de molho aqui é pra macarrão, molho de pizza, tudo. E também a pessoa pode fazer bastante guardar no congelado. Hum, vou ver se aqui tivesse ali, ó, lá na geladeira da praia. Tem que mexer em bom que fica com essa panqueca, mano. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha as panquecas que tanto é que deu. Muitas. A gente faz tudo rápido, porque era... É, explica, vó. Não tem, a gente trabalha fora, não tem tempo. Aí chega aqui, a gente tem que fazer tudo correndo, tudo às pressas. Mas é assim, senão a gente não consegue botar vídeo mesmo. As pessoas querem que coloque vídeo, né? Claro, acho que o pessoal gosta, sim. Um pouquinho de colorau pra amarelar bem, ó. Bem pouquinho. Deixa secar bem, depois a gente bota água pra cozinhar dentro. E eu vou tirar o fogo. O fogão tá aqui. Não, deixa cozinhar. Ó quem tá aqui, a Larinha. A Larinha aqui com o meu pastel. A Larinha com o meu pastel. Ela diz que não é mais bebê, que é grandona. O que vocês acham? Ela tá grandona? Não é grandona, Larinha. Pergunta lá se tá grandona. Grandona. Tira o biquinho. Tô grandona? Grandona. Beijo, pessoal. Beijo. 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 Ó o molho, ó. Tô bonito, né? Lindo. Isso aqui tá pronto, ó. Tá, o molho tá pronto. Se quiser, coloca queijo aqui também, ó. Esse aqui já não rachou, ó. Ó, misturar um pouquinho de milho aqui também, ó. Ó, pode colocar. Agora é colocar um molhinho assim em cima. Ó. E agora coloca o queijinho ralado assim por cima, ó. Entendeu? O queijo ralado tá congelado, não? É, eu vou congelar bastante. É, obrigada. Tá bom, né? Uhum. Agora é só levar no micro-ondas, na hora que for comer. Isso aqui é mais ou menos uns três minutos no micro-ondas. Tá. Se vocês gostaram, deixa um joinha e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.